Olá pra você que nos acompanha, a redução deve atingir os preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. Os novos preços nas distribuidoras valem a partir desta quarta-feira. Segundo o anúncio da Petrobras, as reduções serão de 40 centavos no litro da gasolina, de 44 centavos no litro do diesel e no gás de cozinha. A redução será de R$ 8,97 por botijão. Com essa redução, o preço do botijão para o consumidor final pode cair e ficar abaixo dos R$ 100. A medida faz parte de uma mudança na política de preços da Petrobras. Anteriormente, existia uma política que levava em consideração principalmente a questão do preço internacional. E agora o atual governo buscou trabalhar uma política de preços que a princípio estaria adequada ao contexto da realidade econômica do Brasil, custo de vida. E obviamente buscou-se aí, vamos dizer, os custos internos da empresa, da Petrobras. Mas, teoricamente, eles vão, estão trabalhando com buscar efetivamente encontrar um preço que a empresa, obviamente, não fique no prejuízo, mas que esse preço também se torne mais em conta para a população. A partir do momento que temos custos, custo para botar gasolina na moto, para botar o álcool, a gasolina no carro, para as pessoas se deslocarem no dia a dia para o seu trabalho, o gás que é utilizado pela dona de casa para fazer a comida, pelos restaurantes, pelos prestadores de serviços de alimentação. A partir do momento que nós temos uma redução de custos, isso, obviamente, colabora com a economia. Na avaliação do economista, esta medida deve reduzir a inflação. Um preço menor impacta no contexto de reduzir o índice inflacionário. Obviamente, até para que a inflação, a ideia é essa, que a inflação caia e caia também breve a taxa básica de juros, já que a inflação se aproximar da meta estabelecida pelo Banco Central. E o que se vai economizar, a princípio, com esse gasto a menos com os combustíveis, não vai haver condições das pessoas elevarem o seu consumo de outros itens, já que boa parte da população está trabalhando no negativo. O que ganha não dá para pagar as contas. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa decisão da Petrobras. André dos Santos, para o Alep TV, segunda edição. E aí Obrigado.